Música Está começando mais uma agenda cultural da TV Lerge. Mais de 2 mil visitantes passaram pelo Palácio Tiradentes nas últimas semanas, um recorde para julho que tradicionalmente é o mês das férias escolares. O prédio quase centenário é o importante marco da arquitetura e da história do Rio de Janeiro. Ao passar pelo centro da cidade, não tem como não perceber o majestoso prédio que já foi sede da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa do Estado. O Palácio Tiradentes é um marco da arquitetura hoje com 98 anos de existência. Ele é muito lindo. Muito bonito, muito impressionante. Gostamos bastante. Bonito, arquitetura bonita. Se por fora o Palácio é uma joia, imagine lá dentro. Os visitantes encontram detalhes de um projeto rico e cheio de nuances. Na entrada, a escadaria que dá acesso aos andares superiores chama a atenção. Ao redor, obras de arte, vitrais e todas as peças que compõem a sede histórica da Lerge. O plenário Barbosa Lima Sobrinho reúne o mobiliário preservado por onde passaram centenas de parlamentares de muitas gerações. A cúpula se destaca na arquitetura eclética de Arquimedes Memória e Francisco Couchet. O Salão Nobre é um detalhe à parte. Faz a gente viajar no tempo. E todo esse patrimônio atrai centenas e centenas de visitantes todos os dias. Não apenas nas visitas guiadas como essa aqui que a gente está acompanhando, mas também moradores e turistas que querem conhecer um palácio centenário. E nesse mês de julho, o número de visitantes ultrapassou 2 mil, o que é considerado um recorde. E nós registramos o ilustre visitante que recebeu a notícia ali mesmo, na hora de fazer o cadastro. Wilde, você foi presenteado por ser o número 2 mil da nossa visita guiada do mês de julho. Eu vim aqui porque eu me senti atraído pela estrutura que eu acho tão imponente. E aí quando eu cheguei eu tive essa surpresa, muito agradável. Wilde é morador de Niterói e veio ao palácio pela primeira vez. Ele não perdeu um detalhe da visita guiada e ficou encantado com o plenário tudo preservado. Muito bonito, realmente muito bonito. Impressiona, é uma obra muito, como posso dizer, muito grande, sabe, muito detalhada, pormenorizadamente feita. É realmente muito bonito. Pessoas como eu que gostam de tirar fotos, admiro muito, muito estruturas assim. Além de conhecer o prédio histórico, quem vem ao palácio pode visitar duas exposições. Há Africanidades, que retrata um projeto de resgate de alunos de um siepe em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a Arte Tribal Africana, que reúne peças do África Brasil Museu Intercontinental no Espírito Santo. São 100 trabalhos feitos por diferentes tribos e regiões da África, como esculturas e máscaras produzidas em madeira. Com tanta riqueza cultural e histórica, o Palácio Tiradentes passou a ser um ponto turístico importante na cidade do Rio. Talvez um dos prédios mais bonitos aqui do Rio de Janeiro, de adorno, de parte histórica, achei muito bonito mesmo. As nossas visitas acontecem de segunda a sexta, das 10 da manhã às 17 horas, de forma gratuita para todo o público que quiser vir. As visitas com mais de 10 pessoas devem ser marcadas no nosso e-mail cultura.arrobaalerge.rj.gov.br. A visita ao Palácio Tiradentes é imperdível e você pode conferir ainda neste mês. Já anota na agenda para não perder essa dica. Agora que são elas, uma comédia de esquetes escrita e dirigida por Fábio Porchat, Chega Niterói. Júlia Rabelo, Maria Clara Gueiros e Priscila Castelo Branco conquistam o público em Agora que são elas. As atrides se transformam em 20 personagens, entre femininos e masculinos, como protagonistas de nove esquetes. A peça que promete arrancar gargalhadas do público entra em cartaz no dia 31 de julho e fica até o dia 4 de agosto no Teatro Municipal de Niterói. O documentário Votos está em cartaz em Botafogo. Votos é um longa documental da diretora Angela Patricia Heininger que explora os motivos que levam pessoas a fazer votos de pobreza, castidade, obediência e estabilidade em pleno século XXI em duas das maiores cidades da América Latina, Rio de Janeiro e São Paulo. Através de entrevistas, o filme convida o público a entender a escolha de viver em um mosteiro e seguir a vida monástica. Você pode conferir o documentário até o dia 31 de julho no Cine System Praia de Botafogo todos os dias, às 3 horas da tarde. E neste final de semana, a Escola Livre de Palhaços tem apresentação gratuita na Zona Sul do Rio. No sábado, o Palhaço e Arte Educador Fabiano Freitas apresenta o Circo a Céu Aberto, que valoriza a arte da palhaçaria e da linguagem poética em espaços públicos. No domingo, é a vez de alunas e alunos do Eslipa apresentarem Circo da Julieta, uma homenagem à Julieta Hernandes à Palhaça Jujuba. As apresentações acontecem às 4 horas da tarde, no Largo do Machado. A comédia e o condomínio se apresentam nos municípios de Campos dos Goitacazes e Itaperuna. Os atores deixaram um convite para vocês. Campos e Itaperuna, nós estamos chegando. Eu sou o Semar Vieira. Eu sou Sávio Moll. E a gente quer convidar vocês para assistirem à comédia O Condomínio, que vai acontecer pela circulação do Firjansese no dia 26 em Campos e no dia 27 em Itaperuna. Vocês não podem perder essa comédia O Condomínio. Essa reunião extraordinária vai estar esperando vocês aqui. E para as crianças, na programação, o espetáculo infantil bagunça. Os palhaços Batuca, Cucaracha e Nassi Simplicio entram em cena e, entre ordem, desordem, histórias, brincadeiras, cantadas, músicas e jogos, constrói um momento único de cumplicidade com a plateia. Com propostas de linguagem clara e acessível, a peça promove a inclusão social e a democratização da arte. Bagunça fica em cartaz no Tiago Firjan Sese Campos, no sábado, às 4 horas da tarde. E no domingo, no Tiago Firjan Sese Itaperuna, também às 4 horas da tarde. E no Rio também acontece o sétimo Encontro Nacional de Bambas, que celebra a capoeira como o patrimônio cultural do Rio de Janeiro. A abertura do evento acontece neste domingo, a partir de 1 hora da tarde. A programação começa com a Moscara de Capoeira Sem Limites, no Museu de Arte do Rio. Na Moscara, oficinas inclusivas, realizadas com pessoas com deficiência, idosos, participantes da PAI Rio de Janeiro, pessoas em situação de rua e LGBTQIA+. O encontro acontece até o dia 3 de agosto e estão agendadas apresentações, palestras, aulas e oficinas. Tudo isso de graça. O cronograma completo você confere no Instagram do evento. O espetáculo Arqueologias do Futuro está de volta ao Rio, que o ator e idealizador do projeto Maurício Lima tem um convite para vocês. Estou passando aqui para convidar vocês para assistirem ao espetáculo Arqueologias do Futuro, que vai estar em cartaz só neste fim de semana, no Teatro Cassilda Becker, no Largo do Machado. O espetáculo fala sobre o complexo do alemão a partir do olhar de um menino. Sextas e sábados, às 19h, domingo, às 18h. E o melhor de tudo é que o espetáculo é de graça. Então, ó, espero vocês. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri